E o mito do colchão e travesseiro? A gente precisa realmente tinha antigamente, tem que ser um colchão muito duro, ou o colchão ficou muito mole ou então o pessoal gasta caríssimo naqueles colchões, redima magnético porque é bom pra coluna e tal é verdade ou é mentira que a gente tem essa questão do travesseiro fofo, alto o que é melhor nesse quesito pra dormir? Sinto dizer Todo mundo gasta dinheiro a todo Pode ser A gente fala assim o ideal é o que? É um lençol limpo A higiene é bom ser mantida não só pra coluna Um colchão macio uma boa qualidade de sono porque não se tem nada comprovado que determinado colchão determinado travesseiro ou determinada altura ou posicionamento ao dormir é o que vai evitar dor Prevenir ele Então aquelas fotos que todo mundo já viu assim é errado dormir o jeito certo é dormir esse sinto muito não tem comprovação porque é muito mais relacionado a qualidade do sono do que a posição se você se sente bem dormindo na posição de um lado com um travesseiro em determinada altura ou com um travesseiro no meio das pernas e dorme bem essa é a posição ideal para você até mesmo porque senão nós estaríamos pensando assim ah, então na cultura indígena todo mundo sente dor então algumas culturas de outros países essas pessoas que dormem em colchão em colchonete no chão essas pessoas morrem de dor e não necessariamente isso acontece então é muito mais a questão da qualidade do sono como que normalmente eu converso isso com os meus pacientes vamos encontrar a tua particularidade então ah, você tem um quadro na cervical que precisa de uma coluna mais neutra então o ideal seria ficar nessa posição ou nessa você consegue ficar nessas posições? consigo ah, o travesseiro mais alto força um pouco mais uma determinada região que gera irradiação para o braço por exemplo então esse paciente não pode deitar nessa posição mas a gente não pode padronizar e colocar todo mundo dentro da mesma bolé porque senão até mesmo gera um incômodo em quem não consegue eu não consigo dormir naquela posição que a minha esposa dorme e que é para ela funciona muito bem ela não sente dor ela briga comigo porque eu preciso dormir assim e não necessariamente tanto que até tem a questão da particularidade de colchão tem casais que um adapta o colchão manda fazer um com uma densidade outro com outra densidade porque eles precisam de conforto diferente então é muito mais essa questão de se posicionar ter uma boa qualidade de sono tem que ir na loja deitar e sentir se gosta ou não não necessariamente o que é melhor porque me disseram o que é melhor isso e se acontecer por exemplo troquei de colchão e não fiquei bem pode ser densidade pode ser um período de adaptação ou sempre me sentir bem e parece que não está mais confortável vai realmente tem quatro meses tem seis meses que está com o mesmo travesseiro o travesseiro pode ceder e parar de gerar o mesmo conforto que antes aí observar se não está realmente na hora de trocar é porque até dependendo de como a gente dorme a gente acorda de outra forma a gente não está ali nessa correção postural o tempo todo e daí isso vai gerando um controle muito grande uma intervigilância daí assim vai gerando ansiedade então assim eu vou dormir eu preciso dormir com essa parte mais alta por conta do meu refluxo mas eu preciso dormir de lado por conta da minha dor então eu não posso me mexer daí toda vez que eu acordo que eu estou numa outra posição eu fico ah olha só me mexi de novo só intensifica mais a dor ainda só intensifica e daí vai gerando tensão e vai fazendo com que realmente tenha quadros físicos porque daí se você vai aumentando a tensão vai gerando ponto gatilho que é aqueles nós de tensão no corpo e isso gera dor então é muito mais a questão de dormir bem então tente dormir bem então tente dormir bem